Fala galera, e aí beleza? É isso aí, Cris Oliver aqui! Então né, por onde ando Cris? Por que não sai mais vídeo aqui nesse canal? Pois é né galera, estou aqui nesse vídeo para explicar para vocês o que está acontecendo e também para passar algumas informações sobre o canal. Bom, seguinte, como vocês sabem né, eu tenho um outro canal de live, se você não sabe no meu canal de live aqui no YouTube é só pegar o primeiro link aí da descrição, beleza? Se inscreve lá e ativa o sininho para quando eu começar uma live você ser avisado e ir lá, beleza? Então, o cachorro não para de latir, vou continuar mesmo assim. Todo dia eu faço live lá nesse canal né, e todo dia tem uma galerinha gente boa que participa lá, tanto pelo Discord, como outras coisas que tem na live né, então se você não conhece as minhas lives vai lá, veja, participa, porque está muito legal. O formato dela, eu acrescentei mais coisas lá, então a galera está gostando e está bacana. E o canal de live lá está dando um resultado muito bom na quantidade de visualização, de like, de participação de pessoal online, ao vivo né, e eu vou continuar fazendo live aí né, e vou continuar aí, é, fazer e focar mais aí né, na questão de live, porque está dando um resultado muito bom. O que esse canal aqui não deu resultado em dois anos, lá no meu canal de live, em seis meses, triplicou, entendeu? A questão de visualização, de participação e coisa e tal. Então, ultimamente eu estou focando mais no meu canal de live, mas isso não quer dizer que eu esqueci e abandonei, e abandonarei esse canal. Eu vou estar voltando né, aqui a postar vídeos no canal, porém aí né, eu vou trazer dois vídeos por semana. Um vídeo vai ser dos melhores momentos da live, então é, tem live a semana inteira. No final de semana vai ser um vídeo aqui no canal, mostrando aí né, e tipo um copilado dos melhores momentos da live. E o outro vídeo que vai sair durante a semana, vai ser aí o vídeo de uma gameplay, no qual eu estarei jogando sozinho, entendeu? Tem bastante jogos aí que eu jogo, não em live, porque em live eu gosto de jogar jogos aí multiplayer né, com a galera né, eu não jogo sozinho em live, eu jogo com vocês. Então, vai sair vídeo aqui no canal, de jogos que eu estou jogando sozinho, beleza? Eu acho que fica melhor assim. Em live eu jogo jogos com a galera né, junto com todo mundo, e vídeos aqui no canal, são jogos aí que eu estarei jogando sozinho, beleza? Bom, então é isso aí galera, peço a compreensão e a paciência de vocês, em breve estarei retornando os vídeos aqui no canal, fora outros quadros que vai ter, beleza? Então, lá no meu canal de live vai ter aí né, um quadro novo, que vai ser o Droidcast, no qual eu vou estar convidando né, algumas pessoas para participar, estarei fazendo uma entrevista com elas, e a gente trocando uma ideia, batendo papo, isso tudo ao vivo, e com a interação aí, da galera nos comentários da live, beleza? Então é isso aí, mais uma vez, primeiro link da descrição, se inscreve lá no canal de live, e ativa o sininho, beleza? Bom, então é isso aí galera, muito obrigado pela atenção de vocês, o Ricardo está dado, e é isso aí, até mais ver no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se você gostou mais ainda, compartilha, e não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Forte abraço a todo mundo, fico por aqui, e como sempre, eu já fui! Valeu galera, tchau, tchau, e falou! Tchau, tchau, tchau!